Na primeira pergunta, a pessoa diz que ele e a filha firmam velas pra pomba gira todas as semanas. Ele pra dele, ela pra dela, é claro. Mas se as velas soltam faíscas o tempo todo, a chama fica alta, abaixa e solta a faísca de novo, o que será que isso significa? Tem explicação? E na segunda, a pessoa diz se é possível você ser utilizado para um trabalho negativo sem saber, sem o seu conhecimento. Será que você pode estar sendo usado para um trabalho negativo sem você saber? Tá tudo no PTDU, mande boa, que já tá no ar. Galera, ainda dá tempo, cidadão despreparado, atrasado como sempre, quer fazer parte desta turma que começou no sábado passado, do curso de Teologia 2.0 a hora e agora, gente, não deixe pra depois, gente. Quem fizer esse curso agora e será habilitado para fazer o curso de sacerdócio ano que vem sem nenhuma avaliação prévia. Quem faz Teologia com a gente já tá liberado, porta aberta pra entrar no curso de sacerdócio. E olha, pessoal, não precisa ficar repetindo que o curso tá sendo hiper elogiado. Pra mim foi uma honra ter refeito essa renovação, essa ampliação, essa revisão do curso. Ficou realmente muito bonito, muito bacana, cheio, recheado de conhecimento. E você paga por boleto bancário sem análise de crédito. Lembrando que aqui no Bande Boa, se você tiver algum problema de... Ai, Pai Marcio, eu tive que parar o curso. O que você paga com mensalidade, você não perde nada. Você retorna e recupera o valor que você já pagou com mensalidades. E você ainda tem a postilha escrita pra baixar. Você tem fórum de discussões pelo WhatsApp. O professor te responde pela plataforma e pelo WhatsApp. O que você tá esperando? O que mais você quer? A um preço bem menor do que você imagina. E eu falo pra você, me dê a honra de ser o seu professor. Vitor, se a pessoa quiser maiores informações, quer fazer a matrícula, como é que ela faz? E quem se interessou pode entrar em contato tanto escanhando o QR Code que tá aqui embaixo na tela ou entrando em contato com o telefone 15981-191061. Chamou, é papo, o Newton tá lá esperando vocês, fechou? E também, você ainda tem o comentário fixo no primeiro comentário deste vídeo que está, que você está assistindo. Sabe o que o Vitor quer saber? Se você já se inscreveu no nosso espaço de membros, na área de membros do Umbanda de Boa. Agora, tem a área de membros. Galera, conteúdo inédito, correspondendo membros, um PTD sem comercial, bem mais solto, bem mais à vontade. Dá pra acreditar, histórias incríveis da nossa religião de Umbanda. A gente vai ter algumas coisas práticas, vai ter live. R$7,99, galera, é só se inscrever e fazer a equipe Umbanda de Boa muito mais feliz, né, Vitor? Com certeza. Feliz nós já estamos porque, assim, eu, assim, pessoalmente posso falar por mim, eu não esperava o sucesso que tá fazendo. Olha, cara, realmente eu estou, eu não sou de ficar surpreso com qualquer coisa. Eu estou realmente muito surpreso com a adesão do pessoal que tá sendo uma adesão muito grande. Parabéns e gratidão, né, galera, por esse carinha de sempre, né? É muito gratificante, né, a gente ver o trabalho dando o retorno. Acho que serve tanto pra área de membros quanto pro nosso curso de Teologia 2.0. Que foi um curso que a gente colocou ali muito trabalho, muito tempo, né? Eu já tava trabalhando com o Banho de Boa na gravação desse curso. E ver esses cursos, nossa área de membros batendo recordes, é uma sensação muito gratificante pro nosso trabalho. Eu só tenho a agradecer pro pessoal do Banho de Boa. Salve likes, essas coisas eu não vou nem pedir, porque a galera que assiste aqui, que acompanha, eu tenho certeza que já deu like, já comentou. Já tá tudo lá, não, aqui é diferente, não tem a ficar pedindo, já tá feito. Na minha mão é mais barato o freguesinho. O cara vende até o pai e meu pai não entrega, né? Ei, Vitor, velho. Vitor, 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 me diga o que tem na pergunta de número 1. Olha, meu filho, a primeira coisa que mais me chama atenção, se é uma coisa corriqueira, na minha opinião, pode ser a vela, a qualidade da vela, procurar um outro fornecedor. Mas vamos abordar uma outra possibilidade. Vela que tá com chama muito alta, é que a entidade tá precisando de energia de vela, tá trabalhando, tá muito ativa na sua vida, pra quebrar o mal, pra abrir um caminho, pra trazer uma benção sobre a sua vida. Essa coisa de ter essas fagulhas, essas faíscas, podem significar uma interferência negativa que tá tentando entrar na sua vida. A pergunta é, quando a vela termina, sobra muita parafina? Sobra muita borra ali de vela? Se sobra muito, eu reconsidero que vocês passem a firmar essas velas um pouco, com uma periodicidade menor. Ou seja, se fazia uma vez por semana, procura fazer uma vez a cada três dias. Ou você vai fazer uma oferenda maior, tanto você quanto pra sua filha, para as pombagiras. Vai botar flor vermelha, uma rosa vermelha sem espinhos, vai pôr um champanhe rosé. Pode pegar uma champanhe e servir as duas, ou mais giras. Vai pôr uma cigarrilha, um cigarro longo, e vai colocar o seu coração pedindo que ela se fortaleça e que ela se aproxime cada vez mais de vocês. Eu só quero fechar essa resposta dizendo que, pelo seu relato, essa coisa da vela faiscante está nos dois. E eu acho muito difícil, por mais que seja pai e filha, que isso aconteça com as duas pessoas ao mesmo tempo. Então, eu, nesse caso específico, eu acredito muito mais que é um problema na confecção, na fabricação da vela. Recomendo vocês a comprar a vela ou de outro fornecedor em outro lugar e ver o que acontece e ver se isso se mantém. Certo, Vitor? Mais que certo. Corretíssimo. Você, a sua vela faísca? A sua vela chora? A chama da sua vela divide em dois? Fica altona desse tamanho? Coloca aqui nos comentários. Eu adoro ler comentários sobre vela. Então, nossa, o que mais tem? Eu quero ver como é que queima a sua vela. Sobra muita parafina? Queima limpinho? Como é que é? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Para quem está começando na Umbanda, nós temos um curso pensado para você, para iniciantes ou começando bem. 24 aulas, direto ao ponto, sem enrolação, tratando dos assuntos mais importantes e mais polêmicos da Umbanda também. Você entra no www.umbandiboa.com.br Barra cursos, vai em cursos e clica no Começando Bem. Ali você já pode fazer a sua matrícula e começar agora a aprender a Umbanda. E deixar de ficar perdido dentro do terreiro, né? Vamos entender a Umbanda de uma forma melhor para você receber mais axé e mais bênçãos da nossa religião. Agora sim, Vitão. Pergunta de número 2. Vamos lá. Pai Márcio, quando a espiritualidade nos usa, mesmo sem sabermos, para que uma cumba dê certo na vida de uma pessoa, isso pode nos trazer complicações? Então, meu filho, eu estou com dificuldade de entender o que você realmente quis colocar. Vamos lá. Você está dizendo que a espiritualidade te usa para uma macumba dar certo. Ou seja, macumba eu estou entendendo aí como um trabalho do mal. Não que toda macumba seja para o mal. Mas do jeito que você colocou. Que as entidades estão te usando para garantir que um trabalho do mal possa ter efeito. Sem a sua permissão, sem você saber. A não ser que você seja muito cabeça de vento para o quimbo fazer, você é de marionete, fazer o que quiser com você. Mas eu acho muito difícil disso acontecer. Mas eu não entendi com clareza o que você quis perguntar. Volto a falar. Para você ser utilizado, sem você perceber, sem você fazer parte do ritual original, à distância, você tem que ter muita fraqueza, tem que ter uma porta muito aberta para utilizarem a sua energia assim. Lembre-se que você tem a sua energia, se a sua energia for boa, dificulta a ação do espírito negativo, você tem seu anjo de guarda, os seus guias e protetores, isso também inibe a ação do negativo, principalmente por uma coisa que você não fez, tá? Agora, se você for usado, né? Vamos supor que mesmo que você seja usado para fazer um trabalho e usar a sua energia, de uma forma ou de outra, você permitiu. Isso é uma coisa que é básico para mim. Claro que como você não tinha um conhecimento pleno, a sua cobrança sobre você será menor. Mas a cobrança existirá, porque de uma forma ou de outra, você não vigiou e permitiu que o negativo fizesse uso da sua energia. É o que eu posso dizer, mas ainda mesmo assim, ainda ficou muito enevoada a sua pergunta para mim. Se você quiser, pode mandar novamente a pergunta, coloca aqui até nos comentários para melhorar essa pergunta aqui. E galera, acabou o PTD de quarta-feira. Sexta-feira tem mais sempre respondendo as perguntas do jeito que você gosta. Eu aguardo você. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.